O mês de maio foi escolhido para marcar a necessidade de conscientização contra o abuso e a exploração sexual de nossas crianças e adolescentes. É necessário conhecer e se aprofundar mais nessa temática para que saibamos como prevenir e combater esse crime tão cruel. Você sabia que mais da metade das crianças que sofrem abuso sexual no Brasil tem entre 1 e 5 anos de idade? Geralmente, a criança vítima desse tipo de violência tem a sua autoimagem destruída, tende a perder a confiança nas pessoas e grandes chances de carregar um trauma psicológico profundo que dificilmente será esquecido. O abusador rouba da criança a alegria da vida e a esperança de um futuro melhor. Eles destroem a felicidade desses inocentes, ferem a dignidade do ser humano e arrasam famílias inteiras. Esses criminosos precisam ser unidos e isso só ocorrerá se cada um de nós fizer a sua parte. Junte-se a nós, unindo forças, defenderemos as nossas crianças dessa e de tantas outras ameaças que hoje avançam sobre elas. Que Deus proteja e abençoe as crianças do nosso Brasil. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.